Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Camino Nobre, eu tô de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, First Alanius. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido First Alanius, o primeiro deles aqui, cara, antes de ele ficar velho, decrépito, como vocês conhecem hoje, porque nós temos que comentar aqui, galera, de finalização de Rambo, que apareceu na internet aí recentemente, bem foda, rapaz, eu acho que o cara ficou muito bravo com o Shao Kahn, poder ter feito o que ele fez, entendeu? Vocês vão ver daqui a pouquinho, vocês vão entender. Nós temos que comentar também sobre uma montagem que o Mortal Kombat aí, né, o Twitter oficial do Mortal Kombat fez com o Rambo, fazendo uma referência ao primeiro filme aí que a gente acabou de comentar, uma imagem da Milena também, que o pessoal tá comentando que pode ser alguma coisa relacionada à história, a gente vai falar sobre isso daqui, e a possibilidade, cara, de algumas skins da Liga de Combate aparecerem aí em eventos do Mortal Kombat com base em um tweet do Derek Kurtzik, que trabalha na Netherrealm. Mas antes de continuar, vocês já sabem aquele procedimento gostoso aí, como estamos gravando no dia do Halloween aqui, né, esse vídeo tá saindo depois, mas taca a sua abóbora aí no like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site melo.net, a nossa plataforma roxa de lives, e acesse os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela, como o pessoal já tá acostumado aqui. Só lembrando, galera, que o nosso querido Alanius não assistiu a esse Brutality, então ele vai vir a primeira vez pra gente poder comentar aqui. Então, sem mais delongas, Alanius, taca ali o play, meu amigo, vamos ver. Tome, 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 tome. Pô, velho, achei que ele ia parar mais. Que muito da hora isso. Esse aí, quando eu vi ele na internet, eu já tinha visto já, né? A primeira vez, não, sabe? Porque tinham até marcado a gente lá no Twitter e tudo mais. Quando eu vi, e ele começa a dar as facadinhas lá e não para mais, eu falei, que isso, meu amigo, que raiva é essa? O que o Shoutout fez pra você, velho? Ele invadiu sua fazenda lá? Ele que tava no Last Blood lá? Ele que capturou a menina? Por que, uai, o que que é isso aí? Pô, vou falar pra você que no Last Blood, você não vê ele fazendo um gobel desse, cara? Eles elevaram o nível da brutalidade do Last Blood aqui no Mortal Kombat acima do que a gente esperava. Malandro, eu tô perpétuo. Sério, né? Eu fiquei impressionado aqui. Nossa, que muito louco. Olha, eu tô numa hype de Rambo, que eu, sinceramente, eu acho que eu vou deixar pra lá Spawn e Rain. Eu vou acabar ficando só com o Rambo, velho. Pois é, cara. Tá muito legal o que eles estão fazendo com o Rambo mesmo. Não é o primeiro brutal que eles mostram dele, tá? Esse daqui é, eu acho que o terceiro que eles mostraram, se eu não me engano. Ou o segundo, porque tem um lá que ele dá a facada na boca do cara também. Que a gente já mostrou em vídeos anteriores aí pra vocês. Que é muito bom, cara. Abre coco, né? É abricoco, exatamente. Mas não para por aí não, Alanios. Porque nós temos que mostrar mais uma coisa pra esse público maravilhoso aqui, ó. Trocando a nossa telita mais uma vez. Galera, o pessoal do Mortal Kombat, eles fizeram essa homenagem espetacular aqui do Rambo. Fazendo uma referência, né, Alanios? Ao filme Rambo First Blood. Como vocês podem ver aqui, é o Rambo feito para o Mortal Kombat 11. E na próxima aba aqui do ladinho, vocês podem ver que nós temos a capa do filme lá de antigamente, com os mesmos dizeres que eles fizeram ali naquela montagem, ó. This time he's fighting for his life, ó. Dessa vez ele está lutando por sua vida. E é a mesma coisa que tá dizendo aqui, cara. Eu achei demais, cara. Essa referência que eles fizeram ali. Aqui embaixo tem Mortal Kombat Ultimate. Tá muito foda, né, cara? Muito louco. First Blood ali, deixaram. As cores são as mesmas, o céu azul. A diferença é que na capa do filme é um cenário com relâmpago e cidade, né? Você vê os carros vindo ali atrás. E nessa capa do Mortal, eles colocaram uma floresta. Sim. Provavelmente a floresta que ele estava lá na hora que ele encontrou com o Ren, com a Melina. E é interessante notar, né, Alanios, que eles fizeram referência até na roupa do Rambo. Na hora que, ó, a blusinha cinza, mesma coisa aqui também, né, aparecendo. A faixinha preta, óbvio, bem característico. A única coisa que está diferente mesmo é a arma. Porque ele está segurando aquela famosa M60, se eu não me engano, aqui. E aqui ele está com arco e flecha. Só isso é a diferença. Eu acho que eles fizeram isso para mostrar o quanto eles foram fiéis ao personagem, né? Só que não para por aí, meu querido Alanios. Nós temos que comentar também, rapaz, esta imagem da Melina aqui, fazendo o exame oftalmológico do Caboclo. Nós vimos muitas pessoas nos marcando aí nas redes sociais com relação a essa imagem aqui. Inclusive algumas até comentando, pô, será que isso aqui pode ser alguma coisa relacionada à moda história e tudo mais? Isso é uma coisa que a gente vai até comentar aqui, cara, que para a gente, isso aqui não tem nada a ver com o modo história, não. Esse cenário que ela está aqui, ó, é claramente aquele santuário do Scorpion lá, entendeu? Que a gente luta. Se vocês repararem na ambientação de fundo assim, está um pouco desfocado e tudo, mas abram o cenário do Scorpion no Mortal Kombat 11 e reparem. É o mesmo cenário. É o mesmo cenário, as folhas secas caindo. Exatamente, cara. Isso daqui para mim é uma intro, na verdade, da Melina, onde ela pode estar ou enfiando o sai e para depois tirar, porque o cara está mostrando os dentes ali, né, com a sensação de dor. Ou seja, ela pode estar colocando para depois tirar, ou ela simplesmente está tirando mesmo, o cara ainda está meio vivo ali e tal. Então, assim, bacana, cara. Bacana. Mais brutalidade para a Melina aparecendo, mais selvageria para o personagem aí. É, eu estou bem curioso ali. A sensação que eu tenho é que ela entra arrastando esse cara e encerra ali o serviço ali na frente. Corre, Berg, acabou de matar bem na nossa frente. Sabe aquela parada assim? Sim. Acho que ela vai fazer isso. Acho que ela chega arrastando, chega lá e... Pois é, mano. Gameplay da Melina chegando essa semana. Obviamente, nós iremos cobrir tudo para vocês aqui. Mas, por fim aqui, cara, para encerrar esse vídeo, mas não menos importante, nós temos que comentar uma coisa aqui, rapaz, que é relacionada principalmente à Liga de Combate. Esse cara aqui, ó, chamado Austin, no Twitter, ele mandou aqui respondendo o Derek Kurtzik, que trabalha na Netherrealm, falando sobre algumas skins da Liga de Combate futuramente aí, cara, aparecerem em torres ou se tornarem até mesmo eventos da cripta no Mortal Kombat 11. A gente já viu que algumas gears aí, acessórios dos personagens e tudo, já apareceram em eventos da cripta no Mortal Kombat que vieram de Ligas de Combate anteriores também. O mesmo poderia acontecer com skins. E já até perguntaram para a gente várias vezes, tipo assim, vocês acham que pode acontecer? Das skins únicas das Ligas de Combate, de alguma forma, virem para o Mortal Kombat 11 por torre, alguma coisa da cripta e tal. Para nós, assim, era meio complicado de acontecer. Poderia acabar vindo mesmo só na edição definitiva do jogo, que teria tudo completo e tudo. Mas aí a resposta do Derek Kurtzik, cara, foi um tanto curiosa, porque ele coloca aqui esse monte de conzinho com monóculo e tudo mais assim, né? Meio que pensativo e tal, observando ali e pá. Ele não diz que sim, mas também não nega, rapaz. Isso pode acabar acontecendo de fato, né, Alanis? É, eu acho bem interessante essa resposta onde ele não está desconfirmando, porque isso provavelmente indica que está nos planos. Uma coisa que eu acho que seria muito legal seria isso, porque você vai ter players que vão comprar o jogo agora e não tiveram a oportunidade de jogar as ligas anteriores. Você vai ter players que não jogam online. Então não faz sentido eles manterem um negócio exclusivo para quem joga online, sendo que, até onde eu sei, a maior parte do público deles é casual e não joga PVP. A maior parte de público casual é os caras que vão jogar torre, vão jogar modo arcade, sabe? Malemal vai jogar com os amigos em casa ali só e está tudo certo. Não vai entrar online para jogar ranqueado e tal. Tem muitas, muito mais gente que joga o Mortal nessas condições do que realmente vai lá e jogar na liga, sabe? Alguns comentários que eu vi, assim, as pessoas ficam até assustadas com a liga de combate, sabe? Não tem coragem de arriscar jogar online. Então... Eu não as culpo. Pois é. Eu acho que faz sentido, cara, eles colocarem isso em algum evento da cripta, pelo menos, como eles têm feito com Gears que aparecem na liga de combate e eles estão colocando lá nesses eventos, entendeu? Vez ou outra, eles trazerem skins. Sei lá, mano, começa da primeira temporada da liga mesmo, para que é a skin foda do Scorpion lá, da temporada de sangue, né, que foi a primeira e muita gente queria ter, mas muitos não têm, entendeu? Eles poderiam começar por aí e de vez em quando, periodicamente, colocando novas skins de outros personagens lá também. Eu acho que seria muito legal, agradaria bastante o público e essa resposta do Derek Kurtzik aqui leva a entender que pode ser que eles façam isso daí, cara, futuramente, colocando esses skins aí. Eu acho que vai ser muito legal, cara. Eu concordo muito com eles fazerem esse tipo de coisa para quem não está habituado ou não quer mesmo, cara, jogar liga de combate pelo estresse que a gente passa ali, entendeu? E agora a gente passa a palavra para você aí, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui com relação ao brutal do Rambo, a imagem lá fazendo referência ao primeiro filme, a imagem da Milena, essa questão das skins na liga de combate. A gente vai adorar ver os comentários de cada um de vocês aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho, para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais... Fórmula S.